E aí pessoal, no episódio de hoje vamos falar de Your Name. Pra quem não sabe, além do filme, lançou também um mangá, um livro, e é sobre o mangá que a gente vai comentar, lançado pela JBC. Vamos lá? Roda a vinheta! Oi, eu sou Belan, estou aqui com a Jaque. E aí, Jaque, tudo bem? Olá, Belan, tudo certo contigo? Ah, beleza. Hoje a gente vai comentar sobre Your Name. Como que você conheceu Your Name? Primeiro pelo filme, né, na Netflix. E eu gostei muito da história e fui atrás do mangá. Enfim, mas eu conheci primeiro pelo filme mesmo. E você, como é que você conheceu? Eu também vi Garden of Eden, eu gostei muito desse autor. E quando eu vi o trailer, achei maravilhoso. Muito colorido, efeito. E me chamou a atenção especialmente por causa disso. A história, depois, ao assistir, eu achei que, daí, elevou muito a minha experiência. Eu achei muito melhor do que eu achava, do que seria, iria ser. E aí, compramos o mangá. A edição definitiva aqui da JBC eu tenho também. Então eu tenho a versão que são três volumes. E você tem também, né, que é o livrinho lançado pela editora Record. Eu uso o livro também. Então foi um filme que saiu em 2016. E na pesquisa ali, a gente viu que o mangá, ele foi basicamente uma... O mangá e o livro aproveitaram o roteiro, porque ambas as histórias são do Makoto Shinkai. Então ele chamou um desenhista, que é Hanmaru Kotone. E o livro, eu acho que é uma adaptação do próprio roteiro. Ele deixou mais novelizado. É isso que fala. Isso. E a diferença, antes de a gente entrar propriamente no mangá, o filme com o mangá, eu acho que eles são bem parecidos. Mas o filme com o livro, eu acho que o livro consegue trazer um pouco mais de detalhes. Principalmente porque a gente tem o ponto de vista dentro da cabeça dos personagens. No filme, a gente é um espectador, né, vindo de cima. No livro, eu acho bem interessante que a gente vivencia os pensamentos deles. Eu acho bem interessante. Sim, querendo ou não, no livro tem um pouco mais de espaço, né, pra desenvolver mais essa questão interna. E no filme foi o que você falou. A gente realmente acaba sendo um espectador. E até, enfim, pelo tempo do filme ali, pelo formato, eu acho que eles têm que mais escolher quais pontos são mais importantes ali. Mas eu acho legal consumir todas essas versões, seja filme, livro, mangá. E cada uma delas, eu acho que tem ali o seu gostinho especial. Que cada leitura, eu acho que só incrementa aí essa história, que é maravilhosa. É, e ainda um adendo, anunciaram um live action, acho que pela Paramount, mas ainda não andou. Mas não engavetaram o projeto, ainda pode sair. Um projeto ocidental. Mas vamos ver o que acontece. E tomara que isso aí seja um live action, assim, que a gente goste, né, porque a gente sabe que live action é uma roleta russa, pode dar muito certo e pode não agradar tantos fãs aí. Então, tomara que o live action de Your Name seja, enfim, positivo aí pros fãs. Não, eu acho que tá fácil. Tem roteiro, tem filme, tem... Só segue o arroz e o feijão. E aí, o que que é Your Name? Conte um pouquinho pra gente o que que é sobre essa história. Your Name são sobre dois adolescentes que têm vidas completamente distintas. Então, a gente tem a Mitsuha, que é uma menina que vive numa cidadezinha, assim, muito do interior do Japão, que é a Itomori. Ela é filha do prefeito, ela é sacerdotisa de um templo shintoísta. Ela é aquela menina que tenta não se sobressair, ela segue muitas regras, é certinha. E ela não gosta dessa vida. Ela sonha em ser um garoto com uma vida agitada em Tóquio. Ela sonha, enfim, né. É a menina do campo sonhando com a vida na capital. E a gente tem o Taki, que é o garoto que justamente mora na capital. Que divide ali seu tempo entre estudo e um trabalho de meio período. E nessa multidão de Tóquio, ele se sente muito sozinho. Ele, enfim, apesar dele ali ter as relações dele, ele é muito individual, vamos dizer assim. É brigão, ele se sobressai. E em determinado momento, eles começam a ter uns sonhos estranhos, ter umas perdas de memória. E eles descobrem que, na verdade, estão trocando de corpo. Então, o Taki vive ali no corpo da Mitsuha e a Mitsuha no corpo do Taki. E a história vai se desenrolando nisso. Deles se conhecendo, se autoconhecendo e tentando viver essa loucura. Que é estar no corpo de outra pessoa e ter uma pessoa vivendo a sua vida. É isso aí mesmo. Muito bem resumido. Basicamente, esse é o primeiro volume do mangá. Aborda bem essa parte introdutória. Deles se conhecendo. É bem, qual o seu nome, né. Escrevendo no braço ou em alguma parte do corpo ou numa agenda. E o que você acha sobre essa divisão da vida agitada da cidade com a vida dela de campo? O que isso te traz, assim? Cara, querendo ou não, sejamos sinceros, é um clichêzinho. É um clichêzinho. A garota do campo e o menino da cidade. Mas é um clichê que deu muito certo. Porque a gente vê ali o que ela, enfim, a vida que ela tem e o que ela imagina. E ela realmente vivendo essa vida. E ela, enfim, se encanta por Tóquio, pela agitação, pela loucura que é Tóquio. Mas ao mesmo tempo também, pelo menos ali num primeiro momento, ela fica meio perdida. Fica meio atordoada. Mas, e o Taki vendo essa vida no campo, querendo ou não, a tranquilidade. A relação entre as pessoas que são mais próximas, seja para o bem, seja para o mal. E, enfim, eu acho que essa narrativa do casal que um vem do campo e outro da cidade, eu acho que dá muito certo. Porque traz esse choque cultural mesmo, né? Do que é a diferença ali entre as duas vidas. Sim. Apesar de ter alguns temas clichês, eu acho que isso que é o interessante. Em um primeiro momento, você acha que é uma história já batida, etc. Só que daí o surpreendente é o que a gente vai descobrir depois, né? A gente não vai falar, não vai dar spoilers aqui. Mas o desenvolvimento é o que vai surpreender. Poxa, ah, então é isso. Então ele começa com uma história de um romancinho clichê, bem anos 80, 90. E acho que tem um pouco de rama a meio também, que é a questão de troca de corpos. Tem um pouquinho de humor nessa parte, que é bem interessante. Só que ele trabalha... Isso aqui é o legal. Pode usar o clichê à vontade, qualquer autor e tal. Mas tem que usar o clichê de uma forma inteligente, que eu acho que o Shinkai fez isso muito bem. Exatamente, usar a favor dele, né? Porque, enfim, a gente já cansou de ver a história dessa troca de corpo. Mas ele explora isso de um jeito muito gostoso de ler. O que você falou, tem humor. Então, a Mitsuha no corpo do Taki, deixando ele com trejeitos um pouco mais femininos. Ele, enfim, o jeito brigão dele. Então ele arranja confusão no colégio da Mitsuha. Senta de perna aberta, joga esporte com os meninos. E o que eu acho incrível é que, justamente, quando o Taki tá no corpo da Mitsuha, ela começa a receber carta de amor de outras meninas, assim. Então eu acho isso sensacional. E, além disso, né? Também essa questão deles trocarem de corpo. Como um vai ajudando o outro, talvez até nessas inseguranças, nesses pontos fracos, assim, que ele tem. Então a Mitsuha, ela não quer se destacar, mas a partir do momento que o Taki começa ali, no corpo dela, mostrar a personalidade dele na escola, as pessoas começam a respeitar mais a Mitsuha, a admirar mais ela. Ela, enfim, recebe ali até olhares apaixonados. E com a Mitsuha no corpo do Taki, ele se aproxima mais, ele tem relações mais próximas com as pessoas à volta dele. Então acho que isso também, o Makoto Shinkai soube muito bem explorar, que é como eles vão se desenvolvendo a partir desse oposto, né? Dessa dualidade ali que eles têm. É, a gente pode até citar. Ele era um garoto mais recluso, ele consegue ter a atenção de um crush dele, que trabalha com ele. E ela é uma garota que faz parte de um santuário shintoísta, mas ela não gosta muito disso. Ela não gosta muito das tradições, assim, pelo menos no começo. E ela tem um pai político também, que ela problematiza isso por quê? Por ser uma cidade bem pequena, qualquer beoque da Kukara vão em cima dela. É, outras coisas muito legais que eu acho que a história aborda, é a questão do fio vermelho do destino, né? Que é uma lenda, não sei se dá pra chamar de lenda, mas uma crença, eu acho, né? Japonesa, que também é muito explorada já nas histórias. Mas que isso fica, assim, escancarado, porque eles literalmente têm um fio vermelho ali, que conecta ele de alguma forma, né? Que mostra ali um pouquinho dos dois. E essa questão dos fios também é muito explorada quando a avó da Mitsuha fala sobre o muzubi, que é esse trançar dos fios que também representa as relações entre as pessoas, representa a linha do tempo, né? O trançar ali do tempo, as pessoas se conectando, as experiências que a gente troca, enfim. Toda essa questão de vidas e experiências e almas de alguma forma conectada ali, que é realmente explícito com esse fio vermelho que conecta os dois aí. O que a gente pode falar? Uma coisa interessante é que, mesmo tendo quase, sei lá, sete anos, ainda tá bem branquinha as minhas páginas, então usaram um papel muito bom a JBC aqui, então bem conservado. O papel, inclusive, esse é um ponto bem interessante, na verdade, de você pontuar, porque o papel que a JBC usa é realmente muito bom, assim. Ele é um papel quase macio, assim. É, acho que... Aqui, né, dá pra ver a... Também o meu mangá tem aí uns cinco anos, não tá amarelado, tá bem bom. E a arte, eu acho a arte desse mangá belíssima. Meu Deus do céu, eu adoro esse traço, é realmente uma adaptação muito fiel do filme, o que, pra... Enfim, pra mim, eu acho... Eu gosto muito disso, eu gosto de ser quase um... É... Um... Uma outra versão... Não uma outra versão do filme, mas uma releitura do filme, vamos dizer assim. Eu gosto bastante de ter essa fidelidade ali do traço. Eu gosto. Ele tá no meio de um shonen bem padrãozera com um adulto. Ele fica no meio termo ali, alguns momentos com os traços mais caricatos, mas, no geral, ele fica bem linear, assim, quase adulto ali. Não sei nem, quase não sei nem. Achei interessante. E quanto a pontos positivos, tem algum negativo? E pra quem a gente indicaria, Yardame? Olha, vamos lá. Ponto positivo, eu gosto muito que o mangá tenha ali, eu acho que, três pegadas principais. Então, essa questão do... Da relação entre os dois, dessa troca de corpo e tudo mais. É... Esse simbolismo, essa simbologia muito forte da religiosidade e dos fios ali, eu acho que... Quando a gente vai lendo, vai percebendo. E um terceiro ponto que é, enfim, uma... A diversidade ali que acontece e eles têm que trabalhar juntos pra conseguir superar aquilo. E eu acho que isso conversa muito bem ali. Essas três coisas conversam muito bem, se intercalam muito bem. E Yardame é o tipo de história que, cada vez que você lê, cada vez que você vê, você descobre uma coisinha. Então, uma coisa que nas minhas últimas leituras eu percebi, a primeira cena aparece, uma das primeiras cenas, a Mitsuha tá trançando o cabelo dela com o fio vermelho. E isso, enfim, simboliza ali essas conexões, essas relações. E em determinado momento ela corta o cabelo dela. E isso demonstra justamente essa ligação desses três pontos. Ela não somente corta o cabelo dela, mas ela para de trançar ali determinadas coisas. Ela para de trançar algumas relações, enfim. Eu acho isso muito legal. Então, um ponto muito positivo é que Yardame, cada vez que você assistir, você vai encontrar alguma coisa diferente. Eu acho isso perfeito, porque mostra como o autor se dedicou a construir aquela história. Porque não tem ponto sem nó ali. Não tem. Um ponto negativo que eu acho que eu diria, é... Talvez pudesse explorar um pouquinho mais os personagens secundários. Eu acho que eles deram muito, muito, muito foco para os dois ali. Então, eu acho que daria ali um pouquinho de espaço para explorar um pouco mais eles, aprofundar um pouquinho mais. E, cara, Yardame, você pode ler se você está procurando um romancezinho mais levezinho ali. Uma coisa só, tipo, ai... Ler alguma coisa só para descontrair ali um mangá legal. Para quem quer essas histórias, tem sim uma mensagem ali por trás, que você quer pensar mais um pouquinho. Você quer descobrir ali um simbolismo e tudo mais. Então, a gente vai fechando aqui mais um Primeiro Gole. Obrigado pela participação, Jaque. Não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar. Valeu, pessoal. Até o próximo. Valeu, gente. E até o próximo Primeiro Gole.